Mais uma vez ao vivo aqui do Paço Municipal, neste momento está falando o prefeito Ulisses Maia sobre essa pesquisa que o plano está divulgando hoje sobre a indústria maringaense. Vamos acompanhar as palavras do prefeito. Eu gostaria de complementar que hoje foi mostrado um pequeno trabalho, o QI, pequeno, porém de todo o trabalho que faz, extremamente importante que o Iplan faz. Criamos o mandato passado do Iplan, com o apoio da Câmara de Vereadores, exatamente com o objetivo de planejar as pesquisas, sistematizar todas as informações da cidade e planejar maringar. Nós temos o privilégio, todos vocês sabem, a segunda-feira fazemos 74 anos, uma cidade que nasceu planejada, continua planejada até hoje, e o desafio de todos nós é que isso continue. Nós conseguimos, graças ao esforço de todas as nossas lideranças, da sociedade sempre organizada, das nossas empresas, da representatividade política da cidade, chegaram na condição de melhor cidade do Brasil para se viver. Isso em 2021, com 74 anos. E daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 15? Daqui 30? E aí, evidentemente, se mostra extremamente importante da parte do poder público ter uma estrutura como um Iplan que pensa a cidade, não por questões momentâneas, muito menos que o interesse, talvez, olha, que está aprendendo a gestão, tem um propósito, não conduz a cidade nesse caminho. Então, o Iplan, ele fica como uma estrutura de Estado, né, realmente, e constitui, então, uma série de leis, e nisso, também, se permitiu e contribui com todas as nossas lideranças. Nós temos, isso, como eu disse, o poder público, que vem somado a um brilhante trabalho que nós temos das sociedades organizadas na GAC, que é um privilégio, que é um privilégio para poucas cidades, e aí é a sociedade civil, trabalhando junto com o poder público, junto com as nossas representatividades jurídicas, né, para continuar construindo as cidades da cidade. Então, são uma série de ações, nós estamos vivendo um momento, um Iplan, né, e no município, extremamente importante, a revisão do plano diretor, evidentemente, ficou comprometido o trabalho de 2020, ainda continua, por conta das audiências públicas, que a revisão do plano requer uma série de audiências públicas, porém, estamos acatando a recomendação do Ministério Público, no sentido de não realizar por conta da pandemia, mesmo que nós temos, né, o sistema online para fazer as nossas audiências públicas, mas há essa interpretação do Ministério Público, mesmo de forma online, digital, não podemos realizar a audiência, mas estamos trabalhando, estamos fazendo uma série de ações, e esse plano diretor, ele é o que mostra o rumo para onde nós vamos, né, Então, é um instrumento extremamente importante, e a gente, chamando hoje aqui, nós, presidente da Câmara, aí, as lideranças mais importantes no setor industrial de Clarigá, nós demonstramos, né, que a Prefeitura está fazendo a parte dela, com o lugar da instituição que tem feito, e que juntos nós todos nós continuamos consumindo as cidades planejadas. Eu quero aqui, só para complementar, dizer que o momento é muito difícil para todos, por conta da pandemia, né, essa tragédia mundial, que infelizmente tem trazido diversas consequências, né, a mais grave, sem dúvida alguma, é a perda da vida, e quem perde alguém, né, sabe, a dor, a angústia, o sofrimento que isso traz, né, repercussões na saúde, mas também repercussões sociais e repercussões econômicas. A gente entende que muitas empresas estão em dificuldade, a Prefeitura, junto com a Câmara, tem feito um esforço muito grande de fazer aquilo que o município tem competência constitucional, aliás, estamos juntos fazendo até mais do que o município tem a competência constitucional, e, apesar de tudo isso, não é, não sei se, não diria que é motivo para comemorar, mas é motivo para a gente respeitar, entende, todos que passam por dificuldade, mas olhando os números da nossa cidade, nós chegamos à conclusão de que realmente estamos num lugar privilegiado nesse país, e que todos juntos estamos trabalhando para fazer a coisa dar certo. Na semana que vem, se não me engano, na outra, o secretário da Fazenda vai fazer mais uma... Daqui um pouco a gente volta com as entrevistas, com os protagonistas dessa apresentação. ...para vocês. E repasse o estado alto. O... E repasse o estado alto.